Música Em coletiva de imprensa nesta terça-feira o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou com os jornalistas sobre o reforço policial na Casa de Leis motivado pelas ameaças que os parlamentares receberam. A maioria dos deputados receberam este e-mail de ameaça aos parlamentares e familiares. Além deste e-mail também rodou por aí um áudio pelo WhatsApp de alguém que insuflava as pessoas dizendo que não adiantava fazer um processo de discussão, mas sim a invasão da Assembleia. Esse áudio existe, não foi noticiado no dia de ontem, mas ele existe porque ele é real e é claro, em função disso é que nós tomamos todas as cautelas necessárias para o bom andamento das sessões. E esse fato ocorreu. Se alguém insuflou pelo áudio é porque já tinha um conhecimento de que as galerias da Assembleia e o plenário seriam invadidas. A polícia está em processo de investigação. Inclusive hoje estiveram aqui ouvindo alguns parlamentares que receberam este e-mail para instruir o processo. E é esse o nosso desejo, chegar até a pessoa que encaminhou esse e-mail para as providências necessárias. Nós estamos tomando cautelas. O número de policiais já praticamente está zerado, é apenas um contingente mínimo. Para qualquer eventualidade a gente dar a proteção aos senhores deputados e deputadas. Mas nada além daquilo que é o necessário para o bom andamento da sessão. O presidente falou ainda sobre os dois projetos de lei e de autoria do Poder Executivo que entram na pauta e tratam do sistema previdenciário estadual. Já está na pauta para o dia de hoje, nós vamos submeter ao voto e imagino que entre hoje e amanhã a gente possa encerrar esse processo de votação.